A vitória sobre o inimigo 1 Samuel 17, 32 a 47 Nós todos, servos de Deus, somos alvos de reiteradas batalhas Estamos envolvidos em batalhas contra as nossas vidas Travadas nas regiões celestiais Conforme Paulo deixou claro aos irmãos de Éfeso Não temos que lutar contra a carne, disse ele E o sangue, mas sim contra os principados Contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais Éfeso 6, 12 O rei Davi esteve diante de várias batalhas Uma delas foi contra o gigante Golias Sendo ele ainda um pequeno rapaz Isso representa uma ilustração para as batalhas que hoje nos envolvem Como vencer uma batalha? Primeiro, venceremos a batalha espiritual Sendo decididos e corajosos Disse Davi a Saúl ao sair para enfrentar o gigante Golias Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele Porque o teu servo irá e pelejará contra este filisteu 1 Samuel 17, 32 As escrituras sagradas nos exortam a firmeza e a coragem Esforçai-vos E ele fortalecerá o vosso coração Vós, todos os que esperais no Senhor Salmo 31, 24 Deus sempre exige um passo de fé Para poder operar em nós Levanta-te, pois Porque te pertence este negócio E nós seremos contigo Esforça-te e faz assim Esdras 10, 4 Em segundo lugar Venceremos a batalha espiritual Crendo na vitória Porém Todos os homens de Israel Vendo aquele homem Fugiam de diante dele E temiam grandemente Isso não pode acontecer conosco Conforme está em 1 Samuel 17, 37 Mediante a fé Temos o poder de Deus Para vencer o mundo E as suas tentações Porque todo o que é Nascido de Deus Diz a Bíblia Vence o mundo E essa é a vitória que vence o mundo A nossa fé 1 João 5, 4 Moisés enviou 12 homens Para espiar a terra prometida Desses espias Caleb foi o único Que animou o povo Com seu relatório Diz o texto Então Caleb fez calar o povo Perante Moisés E disse Subamos animosamente E possuamos a terra em herança Porque certamente prevaleceremos contra ela Números 13, 30 As experiências nos mostram Que Deus jamais deixará de nos acudir Ainda que o exército me cercasse O meu coração não temeria Ainda que a guerra se levantasse contra mim Nele confiaria Salmo 27, 3 Em terceiro lugar Venceremos a batalha espiritual Em nome do Senhor Jesus Davi, porém Disse ao Filisteu Tu vens a mim com espada E com lança E com escudo Porém Eu venho a ti Em nome do Senhor dos exércitos A quem tens afrontado 1 Samuel 17, 45 O salmista expressa O seu alto conceito de Deus Baseado nas batalhas históricas De Israel Quem é este rei da glória? Indagava ele O Senhor forte e poderoso O Senhor poderoso na guerra Salmo 24, 8 Devemos sempre orar ao Senhor Sobre as batalhas que enfrentamos Josafá, rei de Judá Estava diante de uma guerra Contra os exércitos de Amã e de Moab Ao consultar a Deus em oração Foi encorajado Igualmente nós podemos recorrer ao Senhor Que nos criou e nos ama Para que venha em nosso socorro E seja a nossa companhia Terceiro As armas que devemos usar Nessas batalhas São armas espirituais Muituais e não carnais Diz a Bíblia Porque as armas da nossa milícia Não são carnais Mas sim poderosas em Deus Para destruição de todas as fortalezas 2 Coríntios 10, 4 Concluímos Concluímos Dizendo que precisamos estar Devidamente preparados Para essa batalha espiritual É um detalhe que não pode ficar no esquecimento Pois vários golias Ainda se levantarão Para nos desviar do objetivo Real da nossa vida O nosso preparo Para o enfrentamento Nessa pugna Se dá pelo estudo E pela meditação permanente Na palavra de Deus Pela prática de uma vida de oração E pela busca da casa do Senhor Onde encontraremos a ajuda De que vamos necessitar O apóstolo Pedro nos aconselhou Sede sóbrios Vigiai Porque o diabo Vosso adversário Anda em derredor Bramando como leão Buscando a quem possa tragar 1 Pedro 5, 8 Já o apóstolo Paulo Nos ensinou também Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós Quem será contra nós? Romanos 8, 31 E ele arrematou o seu ensino Com uma garantia A saber Mas em todas estas coisas Somos mais do que vitoriosos Por aquele que nos amou Romanos 8, 37 E assim Sendo decididos e corajosos Crendo na vitória E indo à batalha Em nome do Senhor Seremos, de fato Mais do que vencedores Que o Senhor dos Exércitos Nos abençoe Para vencermos esta batalha Que nos desafia Em nome de Jesus Amém Amém